Quantas crianças não tem nenhum brinquedo? Bom, eu mesmo não tive um brinquedo que eu quis, que foi no caso um castelo de Grayskull, da coleção do He-Man na época, na década de 80. Meus pais não tinham condição de me dar esse brinquedo, porém eu consegui juntar algum dinheirinho trabalhando com meu pai para poder comprar pelo menos os bonequinhos. Mas o meu sonho mesmo era ganhar aquele castelo de Grayskull. Eu vi os meus amigos ganhando dos pais no Natal, nos aniversários e eu nunca consegui. Foi um sonho frustrado, eu não consegui realizar esse sonho infelizmente. Mas você que está aí pode ajudar uma criança a realizar o sonho dela nesse Dia das Crianças. Participe da promoção da Nativa FM, você e mais quatro acompanhantes para o Hopi Hari. Além disso, você pode ganhar sorvete Nativa Esquimone e pode ganhar também deliciosos chocolates Nativa Cacau Show. Legal? Participe! Promoção Nativa Dia das Crianças, é muito mais você! Promoção Nativa Dia das Crianças, é muito mais você!